Música Os reflexos da eleição presidencial na Baixada Santista mostram que a região acompanhou o restante do Estado de São Paulo dando a vitória a Aécio Neves do PSDB com 59,3% dos votos válidos contra 40,7% encaminhados a Dilma Rousseff. Ela ganhou apenas em Cubatão, a exemplo do que havia ocorrido no primeiro turno. Aécio Neves ganhou nos oito municípios, incluindo São Vicente e Guarujá que no primeiro turno tinham escolhido Marina Silva do PSDB como a principal candidata eleita nesses dois municípios. Dessa vez, a Aécio Neves ganhou nessas cidades contrariando o que Dilma Rousseff tinha obtido na eleição de 2010 quando ela ganhou em São Vicente, Guarujá e Cubatão aliás, a única cidade que ela voltou a ganhar dessa vez. Aécio cresceu 65,4% em relação ao primeiro turno passando de 339.336 votos para 561.192 e Dilma cresceu 52,2% de 253.428 para 385.620 votos. Um dado interessante é que cresceu o total de eleitores que compareceram às urnas em relação ao primeiro turno com 2% do eleitorado, atingindo quase 950 mil eleitores. Outra curiosidade é que dois a cada três eleitores que votaram em Marina Silva e os demais candidatos na eleição do primeiro turno lá no início de outubro, passaram e votaram em Aécio Neves dessa vez. Espera-se apenas que a presidente Dilma Rousseff atue de forma republicana nesse segundo mandato, que dê a devida atenção à Baixada Santista em decorrência da sua importância estratégica ao país, principalmente pela Porto e também a importância econômica que a Baixada representa para o Estado de São Paulo. Ao PT, o desafio é repensar seu papel na região, pois caso contrário, o partido pode amargar uma votação ainda mais pífia nas eleições municipais para o Executivo e o Legislativo em 2016. Hoje, apenas a cidade de Cubatão é governada por um prefeito PT e pode perdê-la também. Como diria o ex-presidente Lula, muito preocupado com as eleições do PT em São Paulo, o partido precisa de uma chacoalhada e com urgência, antes que seja tarde demais.